Mais de 15 títulos internacionais, seis deles pela Libertadores da América e o Boca próximo de bater um recorde, de igualar a marca do seu grande rival aqui do futebol argentino. E o Corinthians não tem nenhuma conquista internacional, mas tem o melhor trabalho dos clubes brasileiros nos últimos 18 meses. Atual campeão brasileiro e o time que chega pela primeira vez à final da Copa Libertadores da América. Os títulos do Boca, Mário Marra, entram em campo ou ficam de fora nessa decisão, Marra? Entram em campo. Não tem como a gente separar toda a história que o Boca construiu. Não tem como a gente falar que o Corinthians vai jogar contra um time qualquer. O Corinthians vai jogar contra um time que tem muito currículo e que tem muita história. Também dentro e fora de campo. A história do Boca construída com títulos também reflete no jogo de amanhã. porque o Boca quer jogar para ser o maior ao lado do Independiente, o maior conquistador de títulos da Libertadores. Tem história e também tem bola, Deva. Não é só a história. A história de ontem ajuda para o time de hoje. O time de hoje é um time muito experiente, muito rodado. Tem no seu Riquelme, no seu camisa 10, a grande expressão de técnica. E é um jogador que precisa e quer conquistar uma outra Libertadores. Mas em nenhum momento deu para sentir, ou pelo menos eu não senti, que o Corinthians joga com essa responsabilidade de ter que fazer história para jogar contra o Boca? Você acompanhou o dia do Corinthians no hotel do Corinthians. Você sentiu em algum momento um títulos ou jogadores mais ansiosos, Marra? Não, não senti. Mas existe ansiedade. O títulos não vai assumir isso. Ele pode até assumir com aquela pitadinha de humor. Até falando um palavrão ou outro. Mas a verdade é que tem ansiedade também. Só que tem ansiedade do outro lado, Deva. É uma final de Libertadores. Todo o trajeto percorrido acaba daqui a uma semana. Então é muito importante para as duas equipes. E as duas equipes sentem também esse momento. Bom, o Tite não demonstrou nenhuma grande preocupação. Nem mesmo quando perguntaram para ele. Aliás, o André Sanches perguntou para ele sobre o Riquelme, né, Marmar? Mas é para se preocupar. Eu entendo a postura do treinador, que às vezes não quer falar muito de um jogador apenas do Boca. Mas o Boca funciona para o Riquelme. Os três homens de meio, né, o Somoça mais recuado, o Ervite pela esquerda, o Ledesma pela direita. Eles carregam o piano para que o Riquelme toque pouco na bola, mas toque com precisão. Para que ele seja mortal. Ô, Marmar, hashtag de qual lado? É a nossa hashtag para o jogo de hoje. Você vai participar durante toda a transmissão com o hashtag de qual lado. São 30 milhões de corintianos. E 170 milhões de brasileiros. E uns 170 milhões de brasileiros. A hashtag de qual lado a transmissão da CBN vai começar às 9 da noite.